Boa noite pessoal, olha só a nossa vida de donos proprietários, estamos aqui na frente da V4, aí vieram instalar, o Sai veio instalar aqui a água para a gente, só que eles fizeram uma sujeirada aqui na frente do nosso terreno, que é incrível, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só como ficou tudo sujo aqui na frente, olha que feio, aí nós viemos aqui, olha aqui o Marco com o vassourão e a gente vai varrer, vai sair voando amor? Olha o buraco que deixaram aqui gente, olha o que é isso, olha os porquinhos do Sai, aí, precisava ter feito esse buraco todo aqui, olha que coisa mais feia que deixaram aqui na frente, e aqui eles colocaram o nosso ponto aqui de água, que depois dá para mexer, colocar no lugar certinho, mas vai ficar aí. E está aqui né, a V4, que ainda não começou, hoje é dia 14 de dezembro de 2023, opa, 14 de dezembro de 2022, e nós vamos dar início a obra no dia 10 de janeiro de 2023, 2023, então está perto, nós estamos chegando, daqui a pouco a gente começa essa obra da V4, que vai ficar lindona, que a gente já fez a terraplanagem, só que olha só né, o mato já está tomando conta, olha a sujeirada aqui, o Marco vai mudar a Hannah Montana de lugar, mas olha só a sujeirada que tem aqui na frente, que eles deixaram, então a gente né, não quer levar multa, porque dá multa se acontecer isso, a gente vai varrer, então não tem problema, deixar tudo limpinho. Limpamos pessoal, conseguimos dar uma limpada aqui, demorou bastante, foi bem cansativo, mas melhorou bem do que estava né, estava tudo caído aqui, aqui também, estava o caos né, aqui, a gente conseguiu dar uma limpadinha aqui, bem legal, mas é um absurdo né, o SAI vem para fazer um serviço e estraga o que está certo já, o que já está bem, está bonito, e ainda suja tudo na frente, e não pode né, porque se deixar sujo aqui na frente, a gente está na multa, a gente é responsável pelo lote, e tem que manter sempre limpo, e a gente sempre mantém, quando o pessoal veio fazer aqui a terraplanagem, eles limparam, pediu para limpar, para deixar tudo certinho, limparam tudo bonitinho, a gente não teve problema, aí a gente vai ter problema com quem? com o SAI, que absurdo né? Mas então é isso pessoal, mais um dia que nem começou ainda de obra né, ou melhor, mais uma noite né, porque olha o breu, já é de noite, nem sei que horas são, porque a gente demorou bastante aqui, estamos com fome, só um pouquinho, porque a gente sempre tem só um pouquinho de fome, e agora a gente vai embora, a gente vai comer um pouquinho, porque a gente está com fome, só para variar, tá bom pessoal? Se gostaram do vídeo, e falhou, se gostaram do vídeo, não esqueçam hein, deixem lá o like, comentem, compartilhem com os amigos, e se souber de alguém que quer comprar uma casa, que não existe ainda, mas existirá em breve, a V4, é só entrar em contato comigo, tá bom pessoal? Boa noite, tchau tchau! Seu marido quer imitar o cachorro Tá ligado pra fora, boa hora Até aí